Olá, Vril, que estranha palavra, né? Vril não existe nos dicionários, é uma palavra que foi inventada por Sr. Eduardo Limpton, no seu romance A Raça Vendoura, ou The Coming Race. Mas vamos começar a falar sobre essa estranha força chamada Vril. Vamos conversar nos próximos vídeos sobre o livro que ele publicou em 1891. E aí vamos entender um pouquinho como é que esse livro vai influenciar pessoas como Madame Blavatschik e o nazismo. Até lá. Daqui a pouco falaremos sobre essa estranha força Vril. Olá. Vamos começar a conversar hoje sobre um tema extremamente polêmico. Muita gente fala de Vril. Que palavra é essa? Vril? É uma palavra que você não vai encontrar nos dicionários. Ela foi inventada no século XVIII. Vril. Uma força, uma força elétrica, uma força eletromagnética, magia, o que que é? Muita gente escreveu sobre o Vril. Tem obras e mais obras. O YouTube tá cheio, o Facebook também. Mas o que ninguém fala é do criador, do inventor. Quem criou essa história? Quem começou a falar em Vril? Ninguém lembra dele. Ninguém lembra da origem, do original. Vocês estão trabalhando com cópia em cima de cópia, com histórias em cima de histórias, mas ninguém vai lá no original. Muito bem. Vamos falar sobre o criador dessa história toda, que ele escreveu o polêmico livro The Coming Race, A Raça Vendoura. Sir Edward George Buer Litton. É, é esse camarada que inventou toda essa história. Ou inventou, ou copiou de alguma coisa. Bom, ele nasceu em 1813 e morreu em 1873 na Inglaterra, na época, que chamamos de época vitoriana, uma época muito interessante. Final do século XVIII, início do século XIX. Fantástica época de criação, de invenções, do despertar da ciência e também do despertar de grandes sociedades secretas. Bom, o Litton, ele ficou famoso e bem conhecido, quando ele escreveu, ele escreveu 25 livros. Entre eles, entre as obras dele, ele escreveu Os Últimos Dias de Pompéia, que virou até um filme. Ele era um romancista. Ele foi muito famoso como romancista. Tem um romance dele chamado Zanoni, que é um sucesso incrível. Entre outros, ele escreveu em 1842. É um romance ocultista e conhecido no Brasil também. Tem várias edições no Brasil. O Coming Race é difícil achar. Provavelmente você vai achar em Sebo. Na Amazon você encontra, mas em inglês. Em português eu não sei. Eu acho que é muito difícil encontrar. Ele era londrino, ele vinha de uma família aristocrata. E desde cedo ele escrevia. Ele já era um garoto prodígio. Ele foi estudar na universidade, a famosa universidade de Cambridge. Imagina, não é para qualquer um. Ainda naquela época. Lá ele se dedica à poesia, à dramaturgia e à literatura. E o 831, ele entra para a política. Onde ele chega a ser o equivalente hoje a ministro das relações exteriores. E com isso ele faz contato com muita gente no mundo inteiro. Contato com chineses, sociedades secretas chinesas. Ele fez muito sucesso na política. Bastante sucesso. Ele recebeu o título de conde. Conquistando o título de barão. Barão Litton. Bom, ele era um ocultista dedicado. Ele tinha interesse em tudo que se relacionasse com o ocultismo, com magia. Tinha amizade com todos os grandes ocultistas da época. Tais como Eliphas Levi. Quem lida com o ocultismo conhece Eliphas Levi. Ele escreveu o livro Dogma e Ritual da Alta Magia. É um livro complicado de entender. Como eu falei no outro vídeo que eu fiz sobre a imandade da serpente. Essa coisa de símbolos e isquinhos, desenhos mágicos. Isso tudo é um grande engodo. Bom, ele era patrono da... Ele era não. A Rosa Cruz, inglesa, o colocou como patrono. Várias sociedades inglesas adotaram Litton como patrono. Ele às vezes devolvia os títulos. Ele não queria. Ele não era dado a conversar sobre os assuntos ocultos. E se ele frequentava alguma dessas sociedades, isso era motivo de discussão. O Livros Anônio foi o responsável para que essas sociedades sempre o colocassem como patrono. Ele gritava comentar sempre as atividades esotéricas dele. Mas ele chegou a participar de associações espíritas, como na época um famoso médium Douglas Humm. Quem lida com o espiritismo vai conhecer esse nome, Douglas Humm. E que pode ter inspirado a Litton também, quando ele começou a escrever o livro Common Race. Então, esse livro Common Race, ele fala, inclusive, na revista, a primeira vez que saiu publicado, foi na revista Blackwood Magazine, em 1871. Ele disse que ele começou a escrever o livro numa noite tempestuosa e trovejosa em Londres. Quem já esteve em Londres sabe que isso é motivo para você sentar perto de uma lareira e escrever mesmo. O livro seria uma ficção científica, né? Será? Será que era uma ficção científica? Um livro que chegou a influenciar movimentos como o nazismo? Bom, vamos continuar falando sobre ele para poder tentar entender isso. A obra do Litton aborda temas como reforma política e reformas sociais inovadoras. Lembre-se, nós estamos em 1871. É bom lembrar disso sempre. Ali nós vamos encontrar uma similaridade do trabalho de Litton com Júlio Vernes. Júlio Vernes escreveu Viagem ao Centro da Terra. Thomas More, nos Estados Unidos. H.G. Wells, Viagem no Tempo, Viagem ao Centro da Terra também. Nós temos vários autores na época que estavam escrevendo sobre esse assunto que envolvia a possibilidade de uma civilização dentro de uma terra roca. Bom, aí ele começa a falar sobre a energia. No seu livro, Litton, ele fala sobre a energia eletromagnética. Ele fala sobre modelos sociais avançadíssimos para a época. A raça futura seria como um universo, assim, de Star Trek, onde tudo funciona perfeitamente. Seria um socialismo utópico, né? Nós ainda não chegamos nele. Essa palavra é muito usada hoje em dia. A raça, essa raça que vivia no subterrâneo, ela um dia subiria e dominaria o mundo externo. Nós vamos conversar sobre esse livro. A minha proposta é fazer vários vídeos, não lendo o livro para vocês, mas comentando cada capítulo. Eu sei que a dificuldade de encontrar livros no Brasil, determinados livros no Brasil, é muito grande. E muita gente não leu em inglês. E é um livro complicado de ser lido. Então, eu vou... Cada vídeo eu vou comentar alguns capítulos do livro para que vocês possam entender como é que esse livro veio a influenciar o nazismo e outros pensadores e outras correntes esotéricas e místicas. E que criou vida própria. A coisa tomou um vulto incrível. Então, vamos entender a cabeça do Linton primeiro. É preciso entender a cabeça dele para entender o que é o Vril. E daí, cada um que tire sua conclusão. Se ele inventou ou se ele soube de alguma coisa. Bom, nós temos aí um dos aspectos mais interessantes da obra do Linton é que ele aborda assuntos que, na época, eram tabus, não existiam praticamente. Ele vai desde o feminismo, passando por reformas políticas, sociais, intervenções tecnológicas incríveis para a época. Nós podemos ver que ele tem um elo de ligação com Júlio Verne, que também é contemporâneo dele, que publicou vários romances famosos, como O Viagem ao Centro da Terra, Volta ao Mundo em 80 Dias, entre outros romances. Eu sempre amei Júlio Verne. Ele também tinha trabalhos, ficou muito parecido, o trabalho dele era muito parecido com o H.G. Wells, que publicou um livro famoso sobre a viagem no tempo, a Máquina do Tempo, e também em viagem ao centro da Terra. Então, ele adotava, ele já previa modelos avançados sociais. Ele mostrava uma introdução a um sistema socialista, já era uma antevisão do sistema socialista. Littmann era muito crítico ao sistema financeiro que existia na época, que existe até hoje. Ele fazia uma ironia muito grande com o dólar. Ele tem uma frase séria dele que dizia que a caneta era mais poderosa que a arma. Então, ele já era um rebelde na época. E essa antevisão de um utópico mundo socialista, onde não haveriam divisões de classes, onde os direitos seriam iguais, e as mulheres teriam direitos iguais ao homem, você imagina isso em 1873. Era uma coisa impensável. Mulher, nessa época, mal saía de casa. Ele não tinha direito a praticamente nada. A verdade é que esse livro A Raça Futura ou A Raça que Virá acabou dando origem a um mito que vem sendo enriquecido ao longo do tempo. Novos relatos apareceram desde o século XIX. Nós temos vários livros do meu aventureiro polonês, Ferdinand Ozen Dovizk escreveu no livro Bestas, Homens e Deuses em 1923. Ele relata a visita do rei do mundo que mora na cidade subterrânea de Agartha. Ele visita um mosteiro tibetano de Narambaki em 1890. E lá, uma profecia feita ao Dalai Lama, ele tenta, ele mostra uma previsão de uma sucessão de horrores para o próximo século, esse que nós vivemos. ao final do qual o povo de Agartha vai deixar sua caverna e aparecer na superfície da terra. Baseado numa suposta profecia do rei do mundo, foi um outro livro escrito por René Guignot, escritor francês, filósofo, também da mesma época. Todos baseados sempre pegaram a onda do Lipton, escrevendo sobre o assunto e usando sempre o tema da terra oca. Na verdade, ele não mostra o povo Vriuiar morando em uma terra oca. Na verdade, ele descreve um mundo subterrâneo de cavernas, cavernas que se intercomunicam, cavernas subterrâneas, mas na crosta da terra sólida. Não há uma referência a uma terra oca. A coisa tomou vida própria o assunto e daí se desenvolveu uma série de livros, uma série de artigos e filmes sobre o assunto. sempre descrito que os túneis tinham a eliminação artificial graças ao Vril, essa energia. O livro não contém nenhuma referência a uma terra oca. As teorias desse tipo só foram elaboradas em obras posteriores por autores que seguiram na esteira de Linton. Então, nós vamos ver que depois, mais tarde, em 1960, eu comentei num vídeo que eu fiz sobre as garotas do Vril, Jacques Berger e Louis Poules que foram os criadores da revista Planeta, o equivalente a Planeta que teve aí no Brasil, que existiu no Brasil, eles falam da existência da sociedade de Vril no livro O Despertar dos Mágicos, famoso livro clássico. Lá, ele fala sobre a comunidade secreta de ocultistas na Berlim pré-nazista, já influenciados por essa história do Vril que nós vamos analisar dentro dos próximos vídeos. Bom, quem quisesse aprofundar ainda um pouco mais e entender como era a cabeça de Linton, ele era um grande compositor, ele escreveu um livro famoso chamado Rienzi. Essa obra foi musicada por nada mais nada menos que Wagner se transformou numa ópera é linda, é linda. Eu acho que quem quiser se aprofundar e sentir o clima ou entender um pouco da cabeça vale a pena entrar lá no YouTube e clicar a abertura da ópera Rienzi. É fantástico. E para quem gosta de histórias fantásticas vai mais uma porque alguns biógrafos Hitler contam que ele chegou a assistir essa ópera 40 vezes. Incrível, né? Pois é, você vê como um simples romance de ficção científica pôde causar tanta influência não só em outros escritores mas como em movimentos que surgiriam décadas mais tarde como o nazismo. A sociedade utópica que Linton descreve no livro A Raça Vindoura é uma sociedade que vive num socialismo quase que perfeito. Tinha alguns problemas entre algumas aldeias ou comunidades eram grandes comunidades espalhadas por cavernas mas isso eu só vou contar mais tarde no decorrer da descrição dos capítulos do livro. Eu conto com vocês para assistirem. Eu vou começar com o primeiro capítulo onde vamos conversar começar a contar a história de como é que o personagem descobre essas cavernas o primeiro contato dele com essa raça Vril e há as suas incríveis tecnologias que se utilizam dessa energia chamada Vril sua capacidade de voar a igualdade que existia nessa comunidade a igualdade de direitos mulheres tinham o mesmo direito que homens e além do mais elas eram mais poderosas que os homens até os equipamentos que elas usavam para voar porque eles tinham asas mas não eram asas de anjinhos barrocos eram asas adaptadas elas vestiam e podiam voar essas asas asas pertencentes às mulheres eram inclusive maiores que as asas dos homens e toda iniciativa amorosa e sexual partiria dela sempre incrível isso já naquela época então nós vamos discutir e ler e conversar sobre cada capítulo do livro e tentar entender toda essa história que vem causando espanto até hoje até já tchau tchau